O delegado Hélder Lauria ouviu os acusados dos dois últimos homicídios em Pato Branco que se apresentaram na delegacia. O acusado de matar Claudinei Antônio da Silva, conhecido por Fortaleza, 46 anos, do bairro Alvorada, na semana passada, afirmou que já havia desavenças anteriores com a vítima. Já o homem que matou Lucas Rodrigo Bitiolo, 35 anos, na última sexta-feira no bairro Frarão, em Pato Branco, não deu detalhes sobre o crime, se reservando ao direito de falar somente em juízo. Um foi o homicídio no bairro Alvorada, em que um homem foi morto com um golpe de faca. Esse autor se apresentou aqui, deu sua versão, inclusive relatou algumas ameaças e confusões anteriores com a vítima, que a vítima teria ameaçado ele, e também apresentou a faca utilizada no crime. Já o autor do homicídio no bairro Frarão se apresentou, foi interrogado, porém se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio, então não sabemos a sua versão, e apresentou a arma do crime também, um revólver 38. Inclusive o doutor vazou em grupos de WhatsApp, é conhecimento da autoridade policial, um áudio atribuído ao autor, onde ele afirmou que matou porque a vítima teria ido até ele com a intenção de matá-lo. A polícia teve acesso a esse áudio, constatou sua veracidade? Sim, nós tivemos acesso ao áudio, mas não foi constatada sua veracidade até o momento, até porque o autor se reservou no direito de permanecer em silêncio e não deu nenhuma explicação. Agora vamos tentar fazer a perícia para ver se conseguimos constatar ali a questão... O padrão de voz. O padrão de voz e ver se é ele mesmo que estava fazendo, que fez esse áudio.